Estou contente de ter chegado até aqui. Assisti alguns vídeos da Elis, parece que não tem igual a ela, não teve depois. O que eu tentei fazer foi buscar da minha honestidade entrega quando eu ia cantar. Tinha mais gente, né, mais nervosa, por mais que ela tenha, claro, tem um timbre, tem um jeito. O que mais marcante dela é essa víscera dela, essa força, quando ela se entrega totalmente, ou a melancolia inteira, ou a festa, ou a alegria. Você não toca em mim, você não encosta em mim! Ih, o que houve, hein? Posso saber? O que houve? Quase nada. Só seu cartão de crédito tem três contas de motel. Ah, porra, isso é uma bobagem. Acho que ela segura 23 músicas, tá achando? Eu acho que não disse, foi pecado. Meu sim. Acho também que ela é excelente. Mas foi bom, tinha uma luz na cara, é bom que você não vê ninguém, ao mesmo tempo tem uma distância boa do palco e acaba que eu fiquei mais à vontade. Estou feliz! E a gente veio embora né? Quando a gente me Soft除, eu agir a nossa mãe funk, eu me 50 anos, eu cantava com Tchau. Tchau. E aí? Fácil é aizzard dynamo. Tchau, e aí? Obrigado.